Alfredo Neto, porque o Alfredo chega trazendo as primeiras ocorrências do setor policial. Alfredo Neto, a gente já começa falando de um roubo que aconteceu ontem no bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Ontem, um adolescente acompanhado do pai foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde denunciaram um roubo. De acordo com as informações policiais, a vítima de 17 anos estaria caminhando ali pelo bairro Paranapungá, quando acabou sendo abordada por dois homens em uma moto. O garupa teria levantado a camiseta, mostrando estar armado e exigido o celular da vítima. A vítima, temendo pela vida, entregou o celular e, posteriormente, relatou o caso ao pai, que, acompanhado do filho, procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registraram o boletim de ocorrência. Agora, a polícia civil está abrindo um inquérito para investigar o caso, procura de imagens de circuito interno para tentar identificar esses criminosos que estão aí cometendo roubos em Três Lagoas. O que chama a atenção e que não é a única ação criminosa com os suspeitos aí, que batem com as características. Infelizmente, os roubos não pararam em Três Lagoas, continuam sendo registrados. Infelizmente, a gente vê que cada vez mais estão ficando ousados e violentos esses criminosos, Ana.